Jael e Laura seriam pais de gêmeos. Quando souberam da feliz notícia, ficaram inicialmente chocados, pois não haviam planejado como seria a vida com dois bebês ao mesmo tempo, mas logo viram que, embora difícil, seria uma experiência duplamente maravilhosa. Seus filhos nasceriam com a vantagem de crescer ao lado de um irmãozinho com quem dividiriam tudo. Laura tinha acabado de entrar em seu segundo trimestre de gravidez e faria uma das ultrassonografias mais importantes, onde seria feito um estudo completo da anatomia fetal. Nos últimos 15 dias, havia notado sensações muito estranhas dentro de sua barriga. Sentia muitos movimentos, algo que achava que poderia ser normal, já que era o lar de dois bebês, não um. Jael a acompanhou até o hospital. Enquanto esperavam na sala de espera, os dois tocaram a barriga de Laura e imaginaram os rostos de seus bebês. Quando a enfermeira os conduziu para o consultório, Laura se deitou na mesa e Jael ficou no assento ao seu lado, segurando a sua mão. A médica os cumprimentou e levantou a camisa de Laura. Nesse momento, a barriga da grávida se movia de uma maneira exagerada. Se podia ver a olho nu, como vários caroços se formavam em sua pele. A médica não pôde conter um grito. O rosto de Laura ficou pálido. Perguntou a médica se estava tudo em ordem, se aqueles movimentos eram normais. A doutora não conseguiu responder e rapidamente pegou a máquina de ultrassom para ver o que estava acontecendo dentro de seu corpo. Quando a médica olhou para a tela, seus olhos se arregalaram tanto que pareciam estar prestes a saltar das órbitas. Olhou para a grávida e disse trêmula. Laura, nunca vi nada parecido. Não sei o que há dentro de você, mas o que tenho claro é que não é humano. Ao todo, contei dez criaturas dentro do seu útero. A jovem queria gritar, mas sua voz não saía. Jael também ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O que eram aqueles seres que estavam no ventre de sua esposa? A médica continuou observando a tela, até que de repente Laura começou a gritar de um jeito desesperador. Sua barriga não parava de fazer movimentos exagerados. Parecia que a pele iria rasgar a qualquer momento. Suas calças começaram a manchar de sangue. Jael gritou com a médica pedindo que ela removesse aqueles demônios do seu corpo, quando de repente notou alguns tapas em seu rosto. Era Laura que o estava acordando. Havia adormecido enquanto esperava na sala de espera. Jael respirou aliviado. Tinha sido apenas um pesadelo. Então, colocou a mão na barriga de sua esposa e pôde sentir como a mão foi fortemente golpeada por dentro. Laura o olhou e disse que estava preocupada. Estava sentindo muitos golpes, como se houvesse mais do que apenas seus dois bebês dentro dela. Jael a olhou preocupado. Era tudo um sonho ou o começo de um pesadelo real? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!